Maluxira comando geral PNTL atunou na despaisuída da comando pessoal na formação ou de obriga membro cirral ao exercício cada sexta-feira. Comandante pessoal na formação, superintendente-chefe Arquiminho Ramos Ateten, membro polícia Barak Maca Sofra mora colesterol, tensão no depressão. Também atunhado membro cirral Rússia mora ciracné, mas que comando geral PNTL atunou na despaisuída que obriga membro cirral ao exercício cada sexta-feira. Comando geral Monscrião na equipa ida que ralou aconselhamento para membro polícia NB Sofra mora de depressão. No membro NB Maca Sofra mora de mental grave. Comando sei coordena o pradet que ralou consulta para membro cirrané. O problema é que o problema é que a maioria é que a colesterol, tensão e o IDNB resolve o exercício. Também é uma semana curta que está a proposta para a excelência comunidade geral, a prova e a saída é a despaisuída. Para sexta-sexta obrigatoriamente tem o exercício. O IDN comando anoim para o ensame que resolve o problema cirra-feira mora fisicamente. Agora, fisicamente o IDNB mora mental e estamos a proposta para a excelência comunidade geral aprovada. Então, a equipa é a conselhamento. O IDNB é preparado para o aconselhamento. Vai ter membro do IDNB depressão, IDNB estresse, IDNB sempre problema. Então, vamos buscar o ensame para a equipa é a conselhamento. O IDNB é preparado para o comando pessoal e a formação para o ensame que resolve o aconselhamento para o membro cirra-feira mora mental. O IDNB é preparado para o ensame que resolve o serviço para o IDNB. O superintendente-chefe, Arquiminho Ramos, argumenta. Dirlei orgânica PNTL, artigo atuzida do anularecengual do Hateten, membro polícia de甲de Ladiac, não fisicamente o label ralou na serviço, mas que se apresenta para o comando o de ralou reforma. Também, comando PNTL, criou na equipa superior saúde IDNB, onde identifica membro polícia de Memorras, não condição física o permiti ralou na serviço polícia. Elas são as condições morais. O idade será o que estávamos na reforma, mas é a condição morais. Agora a reforma é a apresentação, a fazer primeiro, a fazer turma e se identificar. O RNB físicamente, a grande salão do serviço e a Pantel, a fazer turma e fazer primeiro. O RNB físicamente, físicamente, a grande salão do serviço e a Pantel, a fazer turma e 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 fazer turma. O RNB físicamente, o RNB físicamente, a fazer turma e fazer turma e fazer turma e fazer turma e fazer turma. Juvenal da Silva, Nuno Moraix, para RTL.